É fácil Se não soubesse dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo, vou-te ferir-te um gemido Vem, foi-me doida com o teu olhar Diz-me ao ouvido palavras de amor Diz que me amas e queres casar Eu bem sei que é mentira, só me queres enganar Comigo! Diz que me amas e queres casar Eu bem sei que é mentira, só me queres enganar Vem dançar esta dança, vem juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te afastes de mim Se não soubesse dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo, vou-te ferir-te um gemido Vem dançar esta dança, vem juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te afastes de mim Se não soubesse dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo, vou-te ferir-te um gemido Ó Riqui, esta música também é para ti O meu fotógrafo de serviço E a sua esposa Sei que nem te vieste em sueio Tu és assim, não há nada a fazer Já te conheces, já te conheces e aventureiro Eu não quero aventuras, quero amar por inteiro Já te conheces, aventureiro Eu não quero aventuras, quero amar por inteiro Vem dançar esta dança bem juntinhas assim Gira o corpo e balança não te afastas de mim Se não soubes dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo e perco o giro Vem dançar esta dança bem juntinhas assim Gira o corpo e balança não te afastas de mim Se não soubes dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo e perco o giro Vem dançar esta dança bem juntinhas assim Gira o corpo e balança não te afastas de mim Se não soubes dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo e perco o giro Vem dançar esta dança bem juntinhas assim Gira o corpo e balança não te afastas de mim Se não soubes dançar, vem eu vou-te ensinar Só tu mexes comigo e perco o giro Aplausos Aplausos